Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que assim... Para quem é novo no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, esse é o canal de que? Fuxico, Vânia Fuxiqueira. Vânia, você vai falar de quem nesse vídeo? Eu vou falar aí de Maria Barbosa e Rê Santos. Gente, o que é aquilo? Bom, estava assistindo aí os vídeos da dona Maria Barbosa e uns vídeos aí da Rê Santos, né? Gente, mas antes de falar sobre isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve, mete dedo no like e comenta. Olha só, vamos lá na Rê Santos primeiro. Rê Santos lá com o seu guarda-roupa, né? Seu guarda-roupa de caixote. Como é que ela falou? Pegado no lixo. Fez lá o guarda-roupa dela. Aí ela colocou lá nos comentários que sim, ela tinha tudo e vendeu tudo, porque ela teve que abrir mão de tudo em razão da casa própria. Porque ela prefere a casa própria a ter tudo. As coisas depois da casa própria, ela vai conseguindo aos poucos. Até aí tudo bem, eu concordo, né? Mas é aquele pedir sem pedir, né, Rê Santos? Pois é. Aí ela fez um outro vídeo também lá na empresa dizendo que o quê? Está sem internet em casa. Sem falar da vaquinha que ela fez lá pra comprar um fogão. Ela fez uma vaquinha no Instagram, né? É, pra quê? Comprar um fogão. E aí agora, né, fez esse vídeo dizendo que está sem internet em casa, que não tem o que fazer, que ela não sente vergonha e que muita gente passa por isso, ela não é a primeira e nem será a última. Eu acho estranho, viu, galera? Porque, tipo assim, internet, pra quem tem canal, é fundamental, né? Como que a pessoa deixa de pagar a internet, vai ficar... Olha, isso não cola mais, tá, Rê Santos? Não cola. Acho melhor você mudar aí os seus, né? Porque é aquele que a gente fala. A pessoa vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo. Uma hora, o público cansa. O que a Rê Santos tem? 249 mil inscritos? Só tem 249 mil inscritos. Tudo fantasma. Por quê? Porque não tem visualização. Porque o povo está de saco cheio de ver tantas mentiras, de ver tantas falcatruas, e o povo está cansado com tanta boca de me dê, porque não está fácil pra ninguém nesse nosso Brasil, né? Pois é. Dona Maria Barbosa. É, Dona Maria Barbosa. A Dona Maria Barbosa, né, postou vídeo lá dizendo que estava sem internet. Depois ela postou um outro vídeo, dizendo que estava se mudando, ou foi o mesmo vídeo, não lembro. Dizendo que estava se mudando, estava sem internet. Aí nesse vídeo ela fez o quê? Mostrou a casa todinha que ela morava, porque ela foi pra uma inferior a que ela estava, né? E lá nesse vídeo, o... Profetinha, né? O Messias, disse o seguinte, ele queria receber, o dono da casa, queria receber aluguel, e isso não existe. Nós não devemos nada pra eles. Gente, é impressionante o quê? A Dona Maria saiu de Minas, foi pra São Paulo, e teve esse mesmo problema de quê? Contas atrasadas. Foi pra São Paulo. Agora o homem pediu, o dono da casa pediu a casa, por qual motivo, né? E o profeta disse que o homem queria receber mais um mês de aluguel, e que eles não devem nada pro dono da casa, foram pra outra casa. Bom, e tem um detalhe aí também, né? Porque aí é aquela boca de me dê, rapaz do céu. E esse negócio de reciclagem, gente, eu não sou contra a reciclagem, é um trabalho digno, tá? Tem muita gente que vive de reciclagem no nosso país. Tem. Agora eu fico boba, você sabe com o quê? O marmanjo daquele, em vez de pôr a Dona Maria pra gravar, ou a esposa dele pra gravar, não, ele vai gravar, você percebe que nos vídeos ele tá comendo o tempo todo, aí a Dona Maria carregando aquele sacão, né, de lixo, a mulher dele, desamarrando as sacolas de lixo e ali gravando tudo. Rapaz, põe a tua mulher pra gravar, a tua filha maiorzinha, consegue gravar, que é uma beleza, eu tenho certeza disso, e põe a mão na massa, meu querido. Nem pra isso você serve, você não tem coragem. Olha, se eu fosse você, eu tinha vergonha, eu nem colocava a minha mãe pra ir apanhar lixo, não. Eu ia, se eu não tivesse outra opção, outra saída, eu colocava a mão na massa. Eu ia lá catar os recicláveis, o lixo reciclável, ia lá, vendia, mas eu não colocava a minha mãe pra poder apanhar lixo reciclável e ficar filmando pra ficar comovendo o povo, não. Isso eu não teria coragem de fazer, não. Pra um homem, pra um homem, né, que pra mim, de homem, você tá longe. Na minha opinião, você só é homem pra fazer filho, meu filho. Só, mas nada. Pra fazer filho, você é macho. Agora, pra sustentar a mulher, sustentar sua mãe e sustentar seus filhos, você passa bem longe de ser homem, né? Pois é. E aí a dona Maria fica lá naquela, né, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. O feijão estragou, o azedou o feijão porque não tem geladeira. Ó, gente, inscrito de dona Maria, dê uma geladeira pra ela porque o filho dela que trabalha gravando vídeos não tem condição de comprar. Não tem, tá? E a magreza daquela mulher dele, a magreza do Messias, gente, eu não sei não. Eu tenho até medo de falar pra vocês aquilo que eu tô pensando. Mas essa magreza deles não é falta de comida. Pra mim, tem algo além disso, tá? Eu tenho até medo de pensar. E a dona Maria passando a mão na cabeça e acobertando. A verdade é essa, tá certo? Ô, dona Maria, por falar em acobertar, eu vi que os seus netos estavam com um gatinho aí, né, na mudança. Um gatinho, não sei se cinza, um clarinho, um gatinho clarinho. Cadê o gatinho pretinho que a senhora pisou nele na live? O que a senhora fez dele? Nã? Descartaram ele? Quando a senhora pisou nele ali, é claro que pode ter sido acidental, não tô dizendo, né? Naquele momento ali pode ter sido acidental. A senhora esmagou o gatinho? Ele veio a óbito? Ou vocês descartaram? Ou vocês jogaram ele fora? O que que vocês fizeram daquele gatinho? Porque uma pisadinha daquela, eu acredito que não ia dar pra esmagar ele não, viu? Porque gato é, gato tem sete vidas. Alguma coisa vocês fez com o gatinho pretinho, né? E até teve uma escrita que veio aqui, Vânia, pelo amor de Deus, cadê o gatinho preto? O gatinho preto sumiu. E a dona Maria, e o profeta Messias, boca de siri. Sei não, viu, gente? É isso aí, viu? Então, pra mim, tem algo errado nessa magreza de Messias e a sua digníssima esposa, né? Sem falar, olha gente, corrija esse neto de vocês, corrija esses filhos de vocês, pelo amor de Genésio, ninguém merece, olha, as crianças são lindas, mas a falta de educação das crianças, meu povo, faz, vocês sabem, né? Que a falta de educação faz o bonito ficar feio, mas eu não aguento isso não, gente. Ó, vou parar por aqui, porque senão vai sair coisa até que eu não quero. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.